Oi, eu sou a Drica e nesse episódio eu vou te ensinar o pão de mel mais fácil do mundo. Vem comigo! Gente, esse pão de mel é uma sugestão de um presente comestível para você dar de presente nesse Natal. E tudo que a gente vai precisar para fazer esse pão de mel é muito fácil, gente. Eu tenho aqui farinha de trigo integral. Eu prefiro usar integral do que a branca, mas dá para fazer com a branca também. Mas eu acho ainda que com a integral fica mais gostoso. 250 gramas de mel, uma colher de chá de bicarbonato, duas colheres de sopa de canela em pó e aqui açúcar que pode ser mascavo ou demerara. Hoje eu estou usando demerara e dois copos de água morna. É importante que a água esteja morna, ela não pode estar muito quente, tá gente? Então, primeiro passo a gente precisa misturar tudo isso aqui. Então, eu vou colocar aqui o bicarbonato, o açúcar, canela em pó e o mel. Aí agora aqui a gente vai colocar água morna que ela vai dissolver esse mel, o bicarbonato, o açúcar, todo mundo junto. Agora a gente vai adicionando a farinha de trigo aos poucos. É importante peneirar essa farinha, principalmente essa que é integral, tá gente? Ela costuma vir um monte de coisinhas dentro da farinha. Olha só gente, olha a consistência dessa massa aqui. E o melhor nessa massa, não vai leite, não vai ovos, ou seja, ela não perde muito fácil. Ela demora bastante tempo, então, sei lá, o pão de mel ele não perde, ele vai no máximo ressecar, mas não tem aquela de criar bolor. E eu vou transferir essa massa pra cá porque fica mais fácil de colocar nas minhas forminhas. E se você quiser fazer um pão de mel vegano, é só você tirar o mel, né? Essa receita já é vegana. É só você fazer com melado que também fica uma delícia. Eu vou untar aqui a minha forma com óleo, tá? Passa óleo nas forminhas aqui, pro pão de mel não grudar. E aí você pode, claro que você pode fazer numa forma grande e cortar. Mas eu quero fazer aqui, que aí depois a gente vai passar chocolate, tudo pra ficar bem bonitinho, pra ser um presente comestível nesse Natal. Agora eu levo pra assar no forno que já tá bem quente, mais ou menos 200 graus, 180 graus. E como tá bem pequenininho assim, ele vai demorar tipo 10, 15 minutinhos. Aqui estão os meus linduchos. Depois de prontos, assados, né? Todos fofuchos, tirei todos da forminha. E agora eu distribuí aqui, ó, em cima dessa grade. Não pode colocar muitos, né? Porque a gente vai agora cobrir com chocolate. Então deixa eu colocar aqui, ó. 3, 6, 9, 12, 15. Essa receita rendeu 40 pãos de mel desse tamanho, tá? Mini pão de mel. Então rende bastante, é um bom presente. Ou pra vender também, né? Agora eu tenho aqui um chocolate que tá derretendo em banho-maria. E aí, então, eu vou banhar os nossos pães de mel com chocolate derretido. Eu tô usando o chocolate meio amargo, né? Porque já tem doce o suficiente nesse pão de mel, né, gente? E aí você vem, então, colocando delicadamente aqui o chocolate. É importante ter uma gradinha, né? E alguma proteção embaixo pra se o chocolate cair por acaso. Você não desperdiça, pega ele de novo pra derreter. Depois de cobrir os pães de mel, todos com chocolate. E claro que não ficou a cobertura mais perfeita do mundo, né? Porque sou eu fazendo, não é uma confeiteira profissional. Eu vou levar à geladeira até ela ficar uma crostinha bem durinha pra gente poder experimentar. Que eles ficaram lindusos, a gente já sabe, né? Agora resta saber se por dentro ele tá gostoso. Vamos lá, gente. O chocolate meio amargo ajuda a quebrar um pouco esse doce do pão de mel. Porque pão de mel é mesmo muito doce. Mas, gente, se liga nessa textura do pão de mel. Maravilhoso. Olha isso aqui. Macinho. E não tem ovo, não tem leite, não tem nada. Meu Deus. E agora, você quer saber quanto eu gastei no total pra fazer 40 pão de mel? Se liga. É isso aí, gente. Presente comestível com direito à conta e tudo. Então, se fizerem, me contem. Contem pra pessoa que ganhou o presente, que a receita é da Drica. Ajuda, já chega e fala. Olha aqui, você conhece, já experimentou o canal da Drica, tal, tal. Ela vai comer o pão de mel, vai se apaixonar pelo pão de mel. E aí ela vai entrar aqui no canal, vai se apaixonar pelo canal também, né? Não vai embora sem me deixar o seu joinha, por favor. Ele é muito importante pra mim, muito importante pro canal. E esse Natal foi todo feito com todo o amor do mundo pra vocês. Se você ainda não é inscrito, clica aqui na minha fotinho que tá aparecendo. Se inscreve. E aqui tem dois outros vídeos que eu acho que você também vai curtir. Beijo e até a próxima.